150 planos de saúde de 41 operadoras são suspensos por descumprirem prazos para atendimento médico, exames e internações. Mais de um milhão de beneficiários do Bolsa Família só tem mais um mês para atualizar os dados cadastrais. Quem não apresentar as informações terá o benefício bloqueado. Vendas do comércio varejista crescem 0,5% em setembro. É o sétimo mês seguido de alta. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Começa mais uma etapa do curso de avaliação dos profissionais cubanos que chegaram no país para participar do programa Mais Médicos. 37 anos depois, exumação no Rio Grande do Sul tenta esclarecer morte do ex-presidente João Goulart. Qualquer país democrático precisa ter a sua história resgatada e colocar na linha. O NBR Notícias começa agora. Começou mais uma etapa do curso de avaliação dos profissionais cubanos que chegaram no país para participar do programa Mais Médicos. E hoje, aqui em Brasília, foi realizada uma aula inaugural com a participação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Eles somam 3 mil médicos cubanos e vão atuar em mais de 1.700 municípios, inclusive em áreas indígenas. Durante três semanas, os profissionais vão ter aulas sobre saúde pública do Brasil e língua portuguesa. O módulo de avaliação acontece a partir de hoje em Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza. E na próxima semana, em Vitória e São Paulo. Ao final, vão ser avaliados. Quem passar, segue para uma semana de acolhimento nos estados antes do início das atividades, em dezembro. Somente diante dessa aprovação é que eles vão receber o registro profissional provisório para atuar no país. Esses médicos aqui, eles só vão receber o registro depois do processo de avaliação. Então, nós reunimos toda a documentação deles. Aí é feito todo o processo de avaliação. Eles só recebem o registro depois de passarem pelo processo de avaliação, que termina em três semanas. A meta do Ministério da Saúde e do governo federal, já anunciada pela presidenta Dilma, é que até março do ano que vem, chegamos a 13 mil médicos do Mais Médicos em todo o país. Ou seja, toda a demanda solicitada pelos municípios, tendo capacidade para receber esses médicos, será atendida até março do ano que vem. A expectativa para nós é muito grande. Temos como objetivo fundamental ajudar o povo brasileiro. Eu estou preparada para trabalhar. Tenho muitas experiências anteriores. E toda a gente tem estado muito bom. Espero que vocês estarem muito bons quando eu trabalhe e quando eu retorne lá na minha cidade. O assunto ainda é saúde. A partir da próxima segunda-feira, mais 150 planos de saúde de 41 operadoras serão suspensos para comercialização. Esses planos foram os que mais tiveram reclamações registradas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, entre junho e setembro deste ano. O monitoramento é feito a cada três meses. Vale lembrar que a suspensão das vendas não afeta o atendimento aos atuais usuários desses planos de saúde. Apenas impede a inclusão de novos clientes. Para consultar a lista de operadoras e planos suspensos, é só acessar a página da ANS. Foi lançado este mês um manual para orientar pessoas ligadas ao setor de turismo sobre o combate à violência e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse aqui é o Manual do Multiplicador, que orienta professores, líderes comunitários, gestores públicos e pessoas envolvidas no setor de turismo sobre o combate à exploração de crianças e adolescentes. Ao meu lado, Adelino Neto, que é coordenador geral de proteção à infância do Ministério do Turismo, nos dá mais detalhes. Coordenador, como se chegou a esse resultado e que tipo de orientação prática o manual traz para o combate a esse crime? O Manual do Multiplicador é o resultado de longos investimentos do Ministério do Turismo em relação à temática da exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo do Brasil. É uma parceria do Ministério do Turismo e da UNB e ele traz um marco legal, marco conceitual, marco histórico em relação à questão para ser difundido em todo o Brasil mediante os trabalhos que foram desenvolvidos com as oficinas, para professores, gestores públicos e demais interessados no tema. E todos esses se tornam multiplicadores, né? Se tornam multiplicadores porque o importante desse nosso trabalho é a conscientização das pessoas de que o problema existe, é um fenômeno social que na verdade ele trata de uma transgressão de normas, né? De normas sociais, normas de conduta do Brasil e que a sociedade precisa falar, precisa denunciar e utilizar o número disso que sem do governo federal. E o Ministério do Turismo também está de olho aí nos mega eventos como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 para enfrentar esse crime? Com certeza. Em 2014 nós teremos um aumento de fluxo de turistas no Brasil considerável, em torno de 25%. Teremos também as Olimpíadas do ano de 2016 e com certeza pode existir uma tendência de aumento dessa situação. Então nós já estamos trabalhando como uma forma de prevenção e alerta a toda a sociedade brasileira de que nós devemos tratar as crianças e adolescentes com o seu direito à vida garantido, com uma forma de geração futura e que o turismo seja uma atividade econômica bastante importante como é hoje o Brasil no contexto mundial, mas que o desenvolvimento social esteja caminhando passo a passo com ele. É o que esperamos. Só para a gente frisar bem, o número de denúncia da população em geral para casos de exploração sexual de crianças e adolescentes, qual é? É o 100. 100. A ligação é gratuita, é anônima, a pessoa não precisa se identificar e a conscientização das pessoas nos ajudará muito a manter uma Copa de alto nível no Brasil, que tenhamos também uma Olimpíada e que tenhamos a nossa sociedade consciente de que a criança e a criança e adolescente é o futuro desse nosso país e deve ser assim considerados seus direitos garantidos. Obrigada pelas informações. Bom, e o manual completo está disponível na página do Ministério do Turismo na internet. E agora um alerta, viu? Mais de um milhão de beneficiários do Bolsa Família só tem mais um mês para atualizar os dados cadastrais. Quem não apresentar as informações até o dia 13 de dezembro terá o benefício bloqueado. As famílias devem procurar um centro de referência de assistência social, o CRAS, ou a Secretaria de Assistência Social do município onde moram. Para fazer a revisão cadastral, basta que a pessoa responsável pela família apresente o CPF e leve um documento de identificação de cada pessoa da família, que pode ser a carteira de identidade ou a certidão de nascimento, por exemplo. No ano passado, 300 mil famílias foram excluídas do programa por não terem atualizado os dados. Para mais informações, é só ligar para o telefone 0800 707 2003. Hoje, em São Borja, no Rio Grande do Sul, uma equipe de peritos internacional realizou a exumação dos restos mortais do ex-presidente da República, João Goulart. A exumação é um passo importante para recuperar a história do país. Ao resultado dos exames, serão acrescidas provas documentais e testemunhais que podem comprovar que Jango não morreu de causas naturais. A certidão de óbito apontou um ataque cardíaco como causa, mas há suspeitas de que Jango tenha morrido por conta de um envenenamento. O processo de exumação foi acompanhado pelos ministros da Justiça e da Secretaria de Direitos Humanos. Para José Eduardo Cardoso, a busca pela verdade é um dever do Estado importante para resgatar a história do país. Começa os trabalhos de busca da verdade. É um trabalho importante para o país, para a história do Brasil. Qualquer país democrático precisa ter a sua história resgatada e colocá-la limpo. E, portanto, nós temos um momento especial, simbolicamente muito importante para o povo brasileiro. Nós inauguramos nesse ano um processo de exumação no qual nós já estamos no terceiro processo exumatório. Então, atendemos as vítimas da ditadura, independentemente de quem sejam. Familiares de vítimas da ditadura militar são atendidos pela Secretaria de Direitos Humanos como missão institucional. No caso do presidente João Goulart, não poderia ser diferente. É uma missão humanitária. E é uma missão de Estado, além da dimensão humanitária, por tratar-se de um presidente da República que também simboliza a defesa da constitucionalidade do Brasil e a retomada do Estado Democrático de Direito no nosso país. E todo o processo de exumação do ex-presidente João Goulart foi acompanhado pela família, que acredita que este caso inaugura uma nova página da história política brasileira. Olha, eu sempre digo que representa um grande primeiro passo. Eu acho que nós conseguimos reconduzir esse processo de uma forma a aliviar um pouco o que a família pensava durante tanto tempo. E, principalmente, eu acho que o Brasil necessita fazer uma grande reflexão, uma reflexão política, uma reflexão sociodemocrática, num momento em que as reformas de Estado que o Brasil necessita hoje, nós tivemos propostas de 50 anos atrás sobre as reformas de base do presidente João Goulart. Os restos mortais do ex-presidente João Goulart chegam amanhã de manhã em Brasília, transportados por uma aeronave da Força Aérea Brasileira. Após o desembarque e as honras militares, com a presença da presidenta Dilma Rousseff, o material segue para o Instituto Nacional de Criminalística, para análise e perícia. Não há previsão para a divulgação dos resultados. Até a próxima quarta-feira, 19 municípios de 7 estados do Nordeste recebem mais uma vez a visita dos mutirões de documentação. Durante a ação, trabalhadores rurais podem receber na hora e de graça documentos civis e trabalhistas que permitem um acesso a direitos previdenciários e às políticas públicas do governo federal. Para saberem quais cidades e os dias das visitas dos mutirões, é só acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. A participação da mulher no campo cresce a cada dia e está garantindo também segurança alimentar às comunidades rurais. E para apoiar as agricultoras, várias políticas públicas estão sendo criadas no país. A agricultora familiar Noilde Maria de Jesus sustenta os nove filhos com a produção de morango, vagem, beterraba, cenoura e banana vendida em feiras e para o programa de aquisição de alimentos do governo federal. Hoje, a agricultora consegue renda com um plantio na área de 5 hectares, localizada no assentamento Betinho, a cerca de 50 quilômetros de Brasília. Mas nem sempre foi assim. O aumento na produção só foi possível depois que dona Noilde teve acesso a um financiamento por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar voltado para as mulheres, o Pronaf Mulher. A partir daí, os resultados começaram a aparecer. O recurso foi aplicado num plantio de morango, 10 mil pés de morango. Aí, com esses 10 mil pés de morango, eu fui aumentando a produção e fui plantando outro tipo de hortaliças. Para plantar, do Pronaf, do recurso, não tinha como plantar. Para fortalecer as mulheres que atuam na área rural, o governo federal implantou várias políticas públicas voltadas para atender exclusivamente as trabalhadoras rurais. Nós temos políticas que vão desde a efetivação da cidadania, como a política de documentação, como política de inclusão produtiva, com assistência técnica especializada, apoio à organização produtiva, acesso à terra, acesso ao crédito específico para as mulheres e cotas em programas de compra, como o programa de aquisição de alimentos. Outra ação importante é o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, que emite documentos como carteira de trabalho e identidade para as mulheres do campo, uma das exigências para acesso aos programas sociais do governo, como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. A mulher do campo, da floresta e das águas, elas contribuem ativamente no processo de produção na agricultura familiar e na reforma agrária. Elas são responsáveis pela produção no entorno das casas, que são chamadas quintais produtivos, e pela criação de pequenos animais. E são essas atividades e essa produção que garante a segurança alimentar da sua família e da comunidade. Mais de 20 mil caminhões e caminhonetes já foram financiados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. A maior parte desses veículos é utilizada para transportar a produção de agricultores familiares. E sobre esse assunto, o repórter Paulo La Sálvia conversou com o coordenador do programa Mais Alimentos. O programa Mais Alimentos já financiou a compra de 7.500 caminhões e 12.500 caminhonetes para agricultores familiares de todo o país. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Marco Antônio Viana Leite, coordenador do programa Mais Alimentos. Marco, quais são os tipos de financiamento possíveis para os agricultores familiares dentro do programa Mais Alimentos? Mais Alimentos é uma linha de crédito específica para a agricultura familiar, onde é possível o agricultor familiar financiar, tomar de crédito até 300 mil reais, estando limitado a 150 mil reais por ano safra, com condições de crédito privilegiadas. Ele tem 3 anos de carência para começar a efetuar o pagamento, limitado a 10 anos para pagar. Então, e com a linha de crédito que varia de 0,5% a 2% ao ano. Agora, o agricultor familiar pode tomar este financiamento e investir no quê? Na compra de caminhões, caminhonetes, também estruturar a produção? Mais Alimentos começou como uma linha principalmente para a estruturação da produção primária. Então, nós financiamos e continuamos financiando tratores, máquinas e implementos e avançamos para o financiamento de caminhonetes e caminhões, pensando numa lógica de que ele primeiro precisa estruturar a sua produção, a produção primária, e depois precisa fazer o escoamento da produção e agregação de valor a essa produção. Então, o nosso foco foi estruturar a produção primária e depois partir para o escoamento dessa produção. Então, ele pode comprar caminhonetes e caminhões para fazer esse escoamento da produção. Agora, o agricultor familiar tem que desenvolver um projeto executivo, submeter a um agente financeiro via cooperativa ou individualmente? Não, ele pode fazer tanto individualmente ou via cooperativa. O importante é que ele faça, ele tem que fazer isso através da assistência técnica e extensão rural, da EMATER do seu estado, principalmente, ela que lidera esse processo. Então, ele vai buscar a EMATER do seu município e, através dessa EMATER, vai desenvolver um projeto técnico de viabilidade técnica e econômica, identificando um projeto técnico que ele possa desenvolver e que possa comprar os melhores produtos para atender e para ampliar a produção dele e ampliar a renda desse agricultor familiar, ofertando mais alimentos para a mesa do consumidor final, dentro dessa lógica que é o Mais Alimentos. Além de ampliar a renda, a oferta de mais alimentos, dinamizar a produção, quais são os outros impactos que o programa permite ao agricultor familiar? Bom, nós temos, o programa Mais Alimentos, ele tem uma lógica de redução da penosidade no campo. A mecanização, ela vem nessa lógica. Um agricultor que trabalha, trabalhava muitas vezes usando ferramentas manuais básicas, passa a utilizar um trator, passa a utilizar um equipamento mecanizado, que vai, consequentemente, reduzir a penosidade do trabalho dele no campo. Então, esse também é um grande benefício, além de ampliação da renda, da oferta de alimentos. Muito obrigado pela entrevista. Quem conversou com a TV NBR foi Marco Antônio Viana Leite, coordenador do programa Mais Alimentos. E falando em veículos, o Brasil atingiu 95% da meta de destinação adequada dos pneus, que não podem mais ser usados. E com a fiscalização mais rigorosa, a ideia é chegar a 100%. Dados do Ibama revelam que só no ano passado, mais de 50 milhões de pneus foram colocados no mercado brasileiro. Depois do uso, as unidades inservíveis descartadas pela população podem trazer transtornos para o meio ambiente e para a saúde. Por isso, é importante que as pessoas descartem os pneus em pontos de coleta, que encaminharão material para artesãos e fábricas que fazem a queima adequada desses produtos. Ele, na natureza e natura como ele fica, nem sei quantos anos ele se decomporia. Então, esse processo de queima, ele é utilizado para algo que dê outro aproveitamento e não ficaria na natureza, servindo de criadouro para mosquitos e também causando impacto na natureza negativamente. O Iris Resende, há cinco anos, é motorista de uma empresa que recolhe os pneus descartados no ponto de coleta e entrega nos locais de queima e trituração para o uso em fábricas de cimento. Preocupado com o meio ambiente, ele sabe a importância da correta destinação do material. Se você coloca ele sobre o solo, ele não tem um fim. Se você queima, você está produzindo um monóxido de carbono muito alto e está poluindo a atmosfera. No ano passado, segundo o IBAMA, o Brasil atingiu 95% da meta da destinação adequada dos pneus inservíveis importados e fabricados no país. Foram quase 460 mil toneladas do material que foram retiradas do meio ambiente. A legislação estabelece que para cada novo pneu comercializado no país, fabricantes e importadores devem destinar adequadamente um outro pneu inservível. Esse aumento da meta de 85 para 95 se deve principalmente à intensificação da fiscalização feita pelo IBAMA em cima daquelas empresas que não cumpriram com a meta no ano anterior. Nós vamos continuar com a fiscalização para que essa porcentagem aumente e chegue cada vez mais perto dos 100%. As vendas do comércio varejista cresceram 0,5% em setembro, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE. Foi o sétimo mês seguido de alta. Na comparação com setembro do ano passado, o volume de vendas aumentou 4,1%. Entre as áreas do varejo que tiveram aumento nas vendas estão móveis e eletrodomésticos, artigos farmacêuticos e cosméticos. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal.